Oi meus amores, eu me mudei, tô num bairro aqui muito, não sei, mas eu não gostei daqui Eu quero me mudar porque aqui é muito, sei lá, eu não gostei, né? E eu só tô aqui porque minha mãe quis Gente, encontrei duas crianças aqui, agora eu vou tentar fazer amizade com eles agora Oi meninas, meu nome é Jade, como é o nome de vocês? Meu nome é Douglas, o meu é Laís Você sabe que eu sou famosa? Sério, que legal! Você é youtuber? Eu sou blogueirinha, eu tenho 100 mil seguidores Ai que legal, nunca tinha conhecido ninguém famoso Pois é, tá conhecendo agora, aproveite e me sigam no Instagram Tá certo O que vocês estão esperando? Pega logo o celular de vocês e me sigam A gente não tem celular É verdade Como é que pode uma coisa dessas? Vocês não tem celular, vocês são pobres Nossos pais falaram que não era pra gente ter celular agora que a gente é muito novo Pois é, você também é muito nova pra ter um celular Eu posso sim, eu já tenho 12 anos, já sou adulta Então tá, né? Olha, já vou indo porque eu tenho mais o que fazer Tchau, crianças Música Eu só varrei a casa e lavar as louças Quer lavar por mim não, minha filha? Pra nós terminar mais rápido Ai mãe, você sabe que eu não gosto de lavar a louça Mas é pra nós terminar mais rápido Ai não Não sei não, é só menina Ai, não vou lavar nada não, não Sou nem empregada Oi, Javi Oi Quer brincar de corda? Eu já disse pra vocês que não sou criança Não posso brincar dessas brincadeiras Aí Eu tenho que trabalhar Eu tenho coisa pra fazer, sabia? Então tá Ei, crianças Vem aqui Oi Vocês querem tomar banho na minha piscina? Sério que você tem piscina? Eu não acredito Pois não, vé Olha o que mais linda a minha piscina Pode tomar banho se quiser Mas que pena que nós não estamos com o barco é claro É Vamos botar nossos pés dentro d'água Vamos Tá bom, tá bom Vocês já passaram o tempo de manhã na minha piscina Já podem ir embora Bora, bora Estão demorando demais Bora Dona Larissa Jade, você pode ver se o local está acontecendo aqui? Hum Quem deu a atualização pra vocês não bora em banho? Foi a Jade que chamou a gente pra ir Jade, era pra você ter me pedido permissão? É Então quer dizer que a piscina não é sua, Jade? O que está acontecendo aqui, Dona Larissa? Nem eu sei Mãe, eu posso te explicar tudo É que eu fingi ser rica e disse que essa casa é minha e que sou famosa Filho, por que você fez isso? As pessoas têm que gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem É isso mesmo, Jade Se você tivesse me pedido por deixar de tomar banho aqui, eu teria deixado Você sabe que eu amo crianças Desculpa Por ter entrado na sua piscina sem permissão Não, criança, sem problemas Vocês podem vir quando vocês quiserem, viu? É só avisar Desculpa, Dona Larissa Quando eu chegar em casa, eu vou conversar com ela bem direitinho Isso não vai se repetir Mãe, não precisa Eu estou muito arrependida pelo que eu fiz Desculpa Eu espero, viu? Crianças, vocês podem tomar banho, viu? Mãe, não precisa Mãe, não precisa